Bom, meu povo, por último essa minha medalha aqui, de honrar mérito, de 20 anos de serviço prestado, certo? Da Forças Armadas, tá bom, meu povo? Gostou? Se você gostou, aí dá um legal, certo? Olha, essa medalha aqui tem que respeitar um pouquinho, hein? Não tem mais não, hein? Quem tem por aí, já perdeu aí tomando cachaça, essa tá guardada ainda e vai durar por muitos e muitos anos, tá bom? Olha, tô conservada, tô guardando aqui ainda, certo? Pra aqueles que gostar, dá um like, se inscreve no canal, comenta, tá certo, meu povo? Eu fico grato, fico grato a cada um de vocês, tá bom? Que Deus os abençoe, dê muita paz nessa segunda-feira e vocês aí continuam vendo aí do Pantanal, né? Vão vendo Pantanal aí, meu povo? Abençoe cada um, fica todo com Deus. Vou deixar vocês com essa belíssima imagem. Gostou? Gostou? Se gostou? Mete o dedo aí, dá o like agontado.